Salve galera, eu sou o Carl S.A e estou trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando a calça Angelical colorida Pra quem não sabe, eu tenho uma série aqui no meu canal que eu mostro vários tipos de cor de calça Angelical Eu já trouxe a cor verde, a cor vermelha e a calça original também, que ela é azul E mano, se você não sabe como colocar a calça Angelical no seu Free Fire É só você descer no último link da descrição que vai estar lá assim Como colocar a calça Angelical no seu Free Fire, beleza? E também o link tá na descrição aí pra você fazer o download da calça Angelical E mano, esse vídeo ele foi bem curtinho mesmo, mas eu espero que tenha ajudado você E mano, bora bater a meta de mil inscritos, bora chegar a essa meta aí Já estamos quase perto, estamos com 600 e pouco inscritos Com 630 eu acho, 625 eu não sei, mas achei essa média sim E bora chegar a mil inscritos que meu sonho é ser um youtuber bem sucedido Então mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Então falou e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau!